Música Diego trabalha o dia inteiro como gerente de departamento pessoal em Pinedo e faz faculdade de direito no período da noite Pela primeira vez ele visitou o tribunal de justiça em Maceió e acompanhou uma sessão de julgamentos Tem que fazer o máximo, tem que driblar as dificuldades do dia a dia para se tornar um bom profissional e por isso que eu estou aqui hoje para tentar me tornar esse profissional de qualidade Esse estudante e outros cerca de 100 alunos da faculdade Raimundo Marinho das unidades de Pinedo e de Maceió assistiram nesta sexta-feira uma sessão da primeira câmara cível do tribunal de justiça O objetivo, de acordo com a professora Luciana Alves é aproximar os acadêmicos da prática jurídica O que tornou a gente a fazer essa visita técnica é justamente estreitar os laços entre a faculdade que é do interior e o tribunal de justiça na capital e mostrar como funciona a parte prática do poder judiciário Para Augusto, que faz o nono período de direito na unidade da capital a oportunidade foi enriquecedora Cada advogado que entra aqui, cada componente que ali está faz com que a gente vislumbre no futuro alguma dessas vagas e isso faz praticamente para mim, como estudante, uma oportunidade melhor Às vezes eles têm realmente essa dificuldade de que linha eu vou seguir e aí ele define, ah, eu quero fazer concurso de carreiras eu não quero ser advogado Hoje mesmo eu vi um aluno aqui, que ele falou eu já estou me vendo ali, fazendo sustentação oral então isso é muito gratificante e lá, como eu trabalho com o núcleo de práticas, para mim é fantástico O desembargador Fábio Bittencourt, presidente da primeira câmara cível afirma que o TJ está de portas abertas para os estudantes É muito bom que os estudantes de direito tomem conhecimento de como realmente acontecem, ocorrem as sessões no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e no projeto Interagindo com a Justiça Acadêmica na primeira câmara cível Obrigado 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 Obrigado